A biose. Vida latente. 2024. Já está tudo preparado para o ano novo. Temos bebidas variadas, um peru enorme, pernil e até um frango assado. A casa foi toda arrumada, tiramos o pó de tudo e lavamos o quintal. Às 18 horas marcamos para a turma chegar. Nos preparamos com roupas novas e perfumes para receber a família. O tempo foi passando e a comida esfriando. O Ronaldo ligou desmarcando. A sua sogra estava doente e teriam de passar a noite com ela. Mas notei que foram uma boa desculpa. Afinal, a sogra dele tinha um monte de filhos. Não era possível que ninguém ficasse com a velhota um pouquinho. O Eduardo estava morando no interior e ligou dizendo que também não iria passar o ano com a gente. O trânsito estava uma loucura. Era muita gente vindo para a capital. O Júnior não ligou, não disse nada. Ainda estamos esperando. Chegou a namorada da Vivian com a sua irmã. Janaína não gostou muito de ver duas mulheres de braços dados. E fez careta nojenta quando as duas deram um selinho. Ficou um climão e logo foram embora. Fazer o quê? Quem esperar? Quem quiser que venha? Ou não? Desde de que a mamãe se foi as coisas mudaram muito. Ficou sem graça, ela unia a família e deixava tudo mais alegre. Depois veio essa bosta de pandemia, fique em casa e tudo mais. A política também separou a família. Não discutimos mais sobre ela, o quase não falamos, mas sempre pinta um clima. Até parece que somos inimigos. Chega ao ponto de um não querer ver o outro. Mas estamos aqui, eu a patroa e as crianças. Vamos comer bem, beber e torcer para que esse ano seja melhor que o outro. Quero dizer também que sinto muita falta daqueles tempos em que a família era uma coisa importante. Todos os direitos reservados para JB Studio Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abioze.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de A biose, vida latente.